A CIDADE NO BRASIL E o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno E o luar será você Artente de paixão Que raia meu coração E então eu serei amor O sereno E o luar será você Artente de paixão Que raia meu coração Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno O sereno E o luar será você Artente de paixão Que raia meu coração E então eu serei amor E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia meu coração E então eu serei amor Obrigado.